Convido-o a vir hoje ao parque acompanhar-me numa visita sazonal dedicada ao inverno. Esta visita, para além de ser uma visita que abrangerá o parque na sua plenitude, fará um enfoque especial às espécies que nesta altura do ano se encontram em floração. Só a título exemplo, a mais conhecida de vós será a camélia, mas há outras, como as magnólias e os ravalentos.